E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e, bom, nesse vídeo nós vamos estar comentando sobre o anúncio da turnê de teatros da Madonna, tá? Primeiramente, gente, vamos entender o seguinte. O que é uma turnê de teatros? O que ela disse naquele vídeo? Ela diz no vídeo da turnê que ela vai estar fazendo uma turnê intimista em que os fãs têm uma experiência mais conjunta a ela, que possam estar mais próximos dela, uma coisa que ela nunca fez antes. Realmente, não fez antes, entre aspas, dizendo, porque ela fez aquele espetáculo do Tears of a Clown, né? Que é um espetáculo intimista, ele tem uma cara diferente, tem um repertório diferente. E foi o que eu entendi também, que essa turnê que ela vai estar fazendo agora vai ter um repertório diferente e que é um período curto. Pelo menos, é o que dá a entender o vídeo, né? E assim, gente, isso não é uma coisa que me impressiona, porque assim, diferente, vou fazer um comparativo, porque assim, não tem como não fazer esse comparativo. Vamos pegar a Cristina Aguileira. No ano passado, quando a Cristina lançou o Liberation, ela fez aquela turnê de teatros do Liberation. Agora, ela tá fazendo uma nova leg da tour, né? Que vai começar agora em maio, né? Que chama X-Tour. Então, assim, até o momento, acreditamos que é o mesmo show que foi pra um lugar maior, né? Que não vai ter muitas coisas novas, não. Na verdade, não deve ter coisa nova nenhuma. Até porque o suporting da turnê é o álbum Liberation. A Madonna realmente tá fazendo um show X e depois vai fazer um show Y. Ela, com certeza, vai fazer uma world tour de arenas ainda, ou de estádio, não sei, do Madame X. Isso é um jeito também de testar o público pra saber se o público vai aceitar o repertório do novo álbum, que, pelo jeito, é muito diferente do que ela já fez, tá? E outra, gente, isso não é novidade. A Kylie Minogue fez isso no ano passado. Quando ela lançou o álbum Golden dela, ela fez aquela turnê de bar, aquela turnê pequena, aquela turnê super intimista dela também, que os fãs acabaram tendo mais interação. Ela cantou algumas músicas do Golden, né? E depois ela foi pra turnê de arena e fez aquele show maravilhoso que ela enfiou em algum lugar que a gente não sabe que acabou virando essa coletânea e agora eu tô por aqui com o Kylie. Enfim, é isso, gente. São duas experiências totalmente diferentes que eu acho que, assim, vai ser interessante pros fãs e lucrativo pra caçamba, pra véia, né? Porque, vamos dizer, né, gente, a Madonna era uma artista cara. E os fãs da Madonna é uma artista que já tem uma vida feita, entendeu? Então, a artista que tem vida feita, elas querem ver a Madonna, gente. Elas vão sair do Brasil, vão vender o rim delas e elas vão brotar lá, lá em Los Angeles, no teatro, no primeiro dia, pra ver a véia. Eles vão, gente, entendeu? Vão e vão pagar qualquer preço. Entendeu? Isso é uma coisa muito boa, por um lado, pra Madonna, ruim pros fãs, que os fãs vão é, mas também depois vai ter a turnê de arena que o pessoal vai poder ir, que vai ser mais em conta, né? Então, assim, gente, vamos esperar pra ver os próximos capítulos de como vai desenvolver esse quesito de turnê e esse quesito de outras coisas. E vamos também ficar ansiosos, né? Pra gente poder esperar, assim, que nos próximos capítulos da Era Madamax, também esses shows não impeçam a divulgação do álbum também, né? Porque por mais que um show seja uma divulgação, ele não é uma coisa que tem uma extensa mídia, né? Televisiva, e as pessoas podem assistir, ver e presenciar aquilo ali. Aquilo é realmente pra um público x, gente. Então, assim, vamos aguardar, vamos torcer aí pra continuar, vamos agora, temos o Eurovision chegando aí, vamos torcer pra ter performance de Arise e de Crave, né? E vida que segue. Beijo pra vocês, Medellin, ouçam Medellin em todas as plataformas digitais, tá, gente? O hino novo da Madonna, maravilhosa. E até o próximo vídeo.